O que me dói não é, o que há no coração, mas essas coisas lindas que nunca existirão. São as formas sem forma, que passam sem que a dor as possa conhecer ou achonhar o amor. São como se a tristeza fosse árvore e, uma a uma, que isso em suas folhas, entre o vestígio e a bruma. São como se a tristeza fosse árvore e, uma, que isso em suas folhas.